Boa tarde! Nesse segmento do Visão Libertária, vamos aos tapas libertários narrados por JJ Liber. Tapas sugerido por Eder Senna e escrito por Árabe 2099. Parasitas conduzem o gado taxista a dar mais um passo sentido ao abatedouro. Os taxistas de São Paulo passam a ter três faixas de preço. A nova bandeira 3 será aplicada apenas em viagens iniciadas na saída de grandes eventos como shows, congressos, jogos de futebol e espetáculos teatrais. O acréscimo será de 30% sobre a bandeira 2, que já é 30% maior que a bandeira 1. Segundo o secretário municipal de mobilidade e transportes, Edson Karam, o objetivo é estimular o taxista a trabalhar nos dias de grandes eventos. Sinceramente, eu não consigo entender a estupidez dessa atitude. Os taxistas estão sofrendo uma pressão concorrencial por parte dos aplicativos de transporte. De acordo com a matéria de jornal, os próprios taxistas são contra essa medida. Eles sabem que vão sofrer com essa medida. E com os aplicativos, eu duvido que há escassez de táxis na saída de grandes eventos. Mas, peraí. E se um parasita público qualquer possui algumas licenças de frota e viu a sua renda diminuir com a entrada dos aplicativos? Não, isso não é possível. Será? Não, acho que eu estou exagerando. Imagina, não há máfias secundárias nesse mercado. Eu devo ter perdido o controle da minha imaginação. Preciso parar com essas substâncias ilícitas. Sabemos que esses parasitas são descerebrados. Portanto, acho perfeitamente plausível que eles tomem uma atitude imbecil desse porte ao ver a sua receita com os táxis diminuírem. A ação é tão estúpida que ela exige que antes de começar a aplicar a bandeira 3, os pobres bovinos taxistas terão que realizar uma vistoria em seu taxímetro. Ou seja, o bovino taxista terá que pagar para se fuder. É muito sadismo desses parasitas. Não consigo imaginar nenhum castigo à altura para o parasita que teve essa ideia. Por favor, me ajude a encontrar um castigo adequado colocando a sua sugestão nos comentários desse vídeo. E então, podemos criar um pool de castigos para esses parasitas nos próximos casos. Tapa por Peter Turguniev Presidente da Bolívia renuncia. Enquanto a mídia destaca apenas as manifestações do Chile contra o modelo neoliberal implantado, as manifestações da Bolívia contra o esquerdismo e socialismo parecem bem mais efetivas. É impressionante como a mídia canhota de Banania não tem dúvidas ao dizer que a revolta popular dos black blocs do Chile é uma revolta popular. Mas chama os manifestantes da Bolívia de opositores de Ivo Morales. O critério para classificar como pessoas é ser esquerdista. Entendeu a lógica deles? Mas mesmo que os protestos no Chile tenham ganho várias concessões do chefão de lá, a coisa certamente foi mais séria na Bolívia. Parece que o Foro de São Paulo não está indo tão bem assim como achava o principal expoente da sossagem latino-americana. O ditador da Venezuela do Norte, Maduro. Ah, o ditador Ivo Morales já se refugiou em Venezuela do Sul. Já estava na cara a fraude das eleições da Bolívia há algum tempo, mas isso não quer dizer nada. Houve meia dúzia de eleições na América Latina Socialista na última década que tem fortes indícios de fraude e disso nunca resultou nada. Fato é que a insatisfação popular e principalmente o exército ter se aliado ao povo lá foi o que pôs fim, de fato, à ditadura socialista de lá no país. Do ponto de vista libertário, não dá pra saber se foi algo positivo ou não. Um capo de tut cap que sai é sempre uma alegria. Mas lembre-se, ele foi substituído por alguém. Embora ditadores de esquerda sejam sempre muito piores para a liberdade, é um fato que tem vários ditadores de direita bem ruins também. Falta saber exatamente como vai ficar a situação lá. Estados, enquanto forem economicamente viáveis, vão continuar existindo. Tirar alguém do poder apenas abre espaço para outro mafioso tomar o poder. Em breve, com a falência do modelo estatal, esse ciclo se encerra. Tapa por JJ Liber. Tchutchuca quer imposto sobre o pecado. O nobre parasita consigliere Paulo Guedes, em palestra no TCU, incorporou uma síndrome de divindade e disse que estão em seus planos para a reforma tributária, o que ele chamou de imposto sobre o pecado. Vamos ver no congresso. O cara fuma muito? Bebe muito? Taca um imposto nele. Porque se fuma muito, vai ter problema de pulmão lá na frente. Vai ocupar o hospital público. Então põe logo um imposto nele. Vício tem que ser caro pra ver se desincentiva. Diz o nobre parasita. Como se não bastasse todo o roubo de impostos já existente, com desculpas esfarrapadas de garantir saúde e etc, o parasita quer agredir ainda mais as pessoas que consomem pacificamente bebidas alcoólicas e cigarros. Ora, todo mundo sabe dos malefícios que tem para a saúde ingerir essas coisas, mas cabe a cada indivíduo decidir o que vai fazer com sua propriedade. Nesse caso, seu próprio corpo. Roubar mais não cria um desincentivo. Isso vai apenas dificultar o acesso de pessoas mais pobres a esses produtos. Além de, é claro, favorecer os mercados informais que os parasitas chamam carinhosamente de contrabando e... Como é esse ilegal? Muuu. Mas essas pessoas contribuem para superlotar o SUS, pois consomem exageradamente, desenvolvem doenças e depois vão se tratar em hospitais públicos. Mujo, senhor bovino gadoso. Pois é, senhor bovino gadoso. Ninguém deveria ser obrigado a pagar pelo tratamento de saúde de ninguém. É por isso que o SUS sequer deveria existir, muito menos tentar justificar roubo para financiar isso. O SUS é superlotado e sempre será. O sistema dele cria uma demanda infinita, pois é paga com dinheiro roubado e distorce o mercado. E se mostrou insustentável em qualquer comunistão que tentou coisa do tipo. Serviço de saúde é um serviço como qualquer outro, com preços regidos por oferta e demanda, profissionais, equipamentos, enfim, bens escassos que custam dinheiro. Cada um é responsável por suas atitudes. Isso inclui aquilo que ingere e as consequências disso. Falar de aumentar imposto para desincentivar e investir em saúde pública? Não se engane, é conversa para boi dormir de Parazeta Tchutchuca. Obrigada pela audiência. Você já está inscrito no canal? Se gosta dos nossos vídeos, não deixe de se inscrever para o canal ganhar mais alcance. Até a próxima!